Partida 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 Enganar 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 Lá 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 Problema 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 Retorna 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 Convidado 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 Padronizar 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Compartilhar 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 Habilidade 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 Partida Partida Enganar 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 Lá 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 Problema 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 Retorna Retorna Convidado 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 Compartilhar Habilidade Habilidade Lavandaria 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 Crida 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 Frontera 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 Peso 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 Dividir 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 Tesouro 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 Morto 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 Remédio 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 Expressar. Empresa. 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 Lavanderia. Lavanderia. Querida. Querida. Fronteira. Fronteira. Peso. Peso. Dividir. Dividir. Tesouro. Tesouro. Morto. Morto. Remédio. Remédio. Expressar. Expressar. Empresa. Empresa. Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Propriedade. 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 Propriedade Hábito 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 Liberdade 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 Recuperar 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 Local 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 De fato De fato De fato De fato Mordida 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 Enterrar 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 Masculino 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 Além disso Além disso Propriedade Propriedade Hábito Hábito Liberdade Liberdade Recuperar Recuperar Local Local De fato De fato Mordida Mordida Enterrar Enterrar Masculino Masculino Faculdade 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 Salve 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 Torção 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 Espaço 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 Confortável 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 Tecnologia 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 Cru 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 Ataque 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 Antigo 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 Bocejar 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 Faculdade Salve Salve Torção Torção Espaço Espaço Confortável Confortável Tecnologia Tecnologia Cru Cru Ataque Ataque Antigo Antigo Bocejar 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 Prática 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 Sombra 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 Amidrontar 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 Vazo Vazo VASO VASO APOSTA 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 CULPA 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 PERFEITO 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 CUNITAR 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 MOVIMENTO 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 COMPLICADO 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 Prática Prática Sombra Sombra Amedrontar Amedrontar Vazo Vazo Aposta Aposta Culpa Culpa Perfeito Perfeito Cuneitar Cuneitar Movimento Movimento Complicado 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 Truque 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 Curioso 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 Bate-papo 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 Meio Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Emprestar Emprestar Imprestar Imprestar Batalha 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 Toss 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 Educavo 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 Valor 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 Mente 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 Truque Truque Curioso Curioso Bate-papo 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Emprestar Emprestar Batalha Batalha Toss 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 Educado Educado Valor Valor Mente Mente História 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 Carregar 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 Adicionar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Perceber 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 Exército 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 Droga Objetivo 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 Remover 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 Dúvida 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 História História Carregar Carregar Adicionar Adicionar Pedir Ampostado Pedir Ampostado Perceber Perceber Exército 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 Droga Droga Objetivo Objetivo Remover 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 Dúvida Dúvida Roubar 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 Exemplo 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 Acima 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 Rico 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 Despertar 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 Trimestre 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 Escriturario 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 Arco 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 Louco 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 Consertar 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 Roubar Roubar Exemplo Exemplo Acima Acima Rico Rico Despertar Despertar Trimestre 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 Escriturário Escriturário Arco Arco Louco 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 Concertar Concertar Anjo 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 Surpresa 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 Temperatura Difícil 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 Uniform 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 Companheiro 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 Sentindo-me 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 Dobrar 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 Levantar 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 Todo Anjo Anjo Surpresa Surpresa Temperatura 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 Difícil Difícil Uniform Uniform Companheiro 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 Com Levantar Todo Todo Manga 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 Área 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 Unquento 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 Ilha 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 Gesto 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 Em vez De Multidão 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 Duas Vezes Cansado 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 Avençou 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 Manga Manga Área 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 组 Área Gesto em vez de, em vez de, multidão, multidão, duas vezes, duas vezes, cansado, cansado, abençoe, abençoe, senhor, 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 minguei, 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 truvão, 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 cérebro, 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 elétrico, 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 deserto, 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 orgulhoso, 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 sentir 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 confundir 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 registro 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 senhores 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 ninguem 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 trovão trovão cérebro 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 elétrico 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 deserto deserto orgulhoso 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 sentir 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 confundir 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 registro 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 A principal A principal A principal A principal Excelente 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 Farinha 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 Atrás 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 Costa 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 Inimigo 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 In adore Inimigo Lógico Recioso 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 Embrulho 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em A principal Excelente Excelente Farinha Farinha Atrás Atrás Costa Costa Inimigo Inimigo Lógico Lógico Recioso Recioso Embrulho Embrulho Confiar em Confiar em Nomeaz 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 Conjunto 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 Casamento 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 Transmissão 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 Março 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 solteiro, 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 solteiro. Servir, 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 proveja, proveja, proveja. Proveja, batida, batida, batida. Cidadão, cidadão, cidadão. Nomear, nomear. Conjunto. Conjunto. Casamento. Casamento. Transmissão. Transmissão. Março. Março. Solteiro. Solteiro. Servir. Servir. Proveja. Proveja. Batida. 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 competir pertencer 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 polo 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 vermelho 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 tratar 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 trabalhos 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 vela 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 contato 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 Justa 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 Competir Competir Pertencer Poulo Poulo Vermelho Vermelho Tratar Tratar Trabalho Trabalho Vela Vela Contato Contato Desenvolve Desenvolve Justa Justa Travesseiro 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 Romântico 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 Ainda 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 Média 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 Até 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 Com 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 Comouro 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 Folha 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 Certeira 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 Obedecer 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 Travesseiro Travesseiro Romântico Romântico Ainda Ainda Média Média Até 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 Com 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 Comouro Comouro Folha 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 Certeira 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 Obedecer Obedecer Troca 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Colina 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 A A A Colina 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 Preguiçoso, 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 falso, 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 multiplicar. Multiplicar, multiplicar, multiplicar. Descobrir, 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 descobrir. Um negócio, um negócio, um negócio. Um negócio, um negócio. Troca, troca. Que vale a pena? Que vale a pena? Colina, colina, colina. A, a, grosseiro, grosseiro. Preguiçoso, preguiçoso, falso, falso, multiplicar. Multiplicar, descobrir, descobrir, um negócio, um negócio. Escravo, escravo. Escravo, escravo. Inteligente, inteligente. Inteligente, inteligente. DOR 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 GAMÁTICA 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 GRAMÁTICA SUSCEDER 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 Surceder Médico 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 Acidente 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 Exercício 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 Propósito 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 Apertar 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 Escravo Escravo Inteligente Inteligente Dor Dor Gramática 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 Suceder 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 Médico 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 Acidente 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 Propósito Apertar Caridade 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 Rabo 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 Anunciar 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 Facto 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 Queluroso 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 Lixo 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 Diminuir 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 Medio 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 Milhares 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 Adolescente 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 Caridade 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 Rabo Rabo Adolescente Anunciar 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 Lixo Diminuir Diminuir Médio Médio Melhor Melhor Adolescente Adolescente Difundido 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 Forma 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 Coragem 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Sofra 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 Guia 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 Nenhum 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 Secum 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 Funcionários Juiz 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 Difundido Difundido Forma Forma Coragem Coragem Lidar com Lidar com Sofra Sofra Guia Guia Nenhum Nenhum Século Século Funcionários Funcionários Juiz 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 Aventura 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 Operar 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 Natureza 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 Proteger 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 Riqueza 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 Respeito 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Dívida 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 Ferver 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 Lista 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 Aventura Aventura Operar Operar Nature 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 Proteger 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 Riqueza 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 Respeito 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 Em vez Em vez Dívida 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 Ferver 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 Lista 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 Semente 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 Efeito Efeito Ifeito Efeito Efeito Vilibrar 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 Taxa 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 Diligente 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 Informares 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 Evitar 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 Coção 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 Comprimido 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 Entre 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 Semente Semente Efeito Efeito Liberar Liberar Taxa Taxa Diligente Diligente Informar Informar Evitar Evitar Coção Coção Comprimido Comprimido Entre 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 Lançar 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 graduado 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 posada 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 aplique 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 comparecer 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 básico 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 relação 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 quadra 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 juventude juventude raiz 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 graduado 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 posada 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 aplique 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 comparecer 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 quadro básico juventude juventude raiz 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 rocha 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 describes através 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 behaving Concurso O O O Dúzia 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 Equilibrar 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 Machucar 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 Adulto 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 Vista 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 Fundo 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 Rocha Rocha Através 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 Concurso 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 O O Do Dúzia 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 Equilibrar 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 Machucar Machucar Adulto Adulto Lista Lista Fundo Fundo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Cego 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 Arrumado 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 Tímido 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 Gritar 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 Desafio 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 Significar 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 Examinar 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 diferente corredor 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 assim sendo assim sendo cego cego arrumado arrumado tímido tímido gritar gritar desafio desafio significar significar examinar diferente diferente corredor corredor personalizadas 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 discutir 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 imagina 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 mastigás 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 cibonete 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 queimar 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 Nédua 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 Forno 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 Bastante 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 Personalizadas Personalizadas Discutir Discutir Imagina Imagina Mastigar Mastigar Sebonete Sebonete Queimar Queimar Piloto Piloto Nédua 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 Forno 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 Bastante 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 Especial 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 Imposto 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 Perigo 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 Lidar 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 Tender 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 Pelo Culpado 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 Choveiro Perdoar 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 Cebola 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 Poema 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 Especial Especial Imposto Imposto Perigo Perigo Lidar Lidar Tender Tender Culpado Culpado Cheveiro 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 Perdoar 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 Cebola 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 Poema 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 Em 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 Público 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 Língua 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 Subir 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 Sete 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 Exceto Exceto Início 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 Frase 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 Juntes 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 Alvorecer 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 Em Em Público Público Língua Língua Subir 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 Exceto Exceto Início Início Frase 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 Juntes 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 Alvorecer Alvorecer Balanço 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 Pouco 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 Já 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 Gigante 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 Prémio 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 Deslizar 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 Pele 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 Comunicar 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 Clima 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 Esforço 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 União 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 Pouco 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 Já Já Gigante Gigante Prémio 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 Deslizar Deslizar Péle Péle Comunicar Comunicar Clima 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 Esforço 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 União União Tarefa 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 Poder 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 Legal 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 Costumeiro 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 Crisir 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 Acho 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 зем Acho 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 Documento 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 Produzir 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 Prazo 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 Peres 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 Tarefa Tarefa Poder Poder Legal 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 Costumeiro Costumeiro Corrigir Corrigir Acho 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 Documento Documento Produzir Produzir Prazo 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 Peres 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 Horror 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 Explicar 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 Sólo 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 Carpinteiro 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 Capaz capaz cruz 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 tal 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 morango 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 futuro 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 picante 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 horror 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 explicar 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 o solido 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 carpinteiro 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 capaz 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 cruz 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 tal 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 morango 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 profnehmer temper calculations ite canção profetas 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 estúpido amizade 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 capítulo 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 admitem 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 palácio 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 hospedeiro 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 Adiante 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 Decidir 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 Repolho 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 Solitário 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 Estúpido Estúpido Amizade Amizade Capítulo Capítulo Admitem Admitem Palácio Palácio Hospedeiro Hospedeiro Adiante 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 Decidir Decidir Repolho 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 Solitário Solitário Vista 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 Trabalhos 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 Vários 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 Campanha 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 Experiência 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 Ladra-o 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 Maçante 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 Estranho 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 Castelo 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 Elogio 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 Vista 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 Trabalhos Vários 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 Campanha Campanha Karol Ex Agere Em Caçante Maçante Junge Estranho Estranho Castelo Castelo Elogio Elogio Apesar 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 Nós 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 Resposta 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 Lei 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 Fluxo 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 Continuar 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 Tribunal 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 educar trium 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 inseto 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 apesar apesar nós nós resposta resposta lei lei fluxo fluxo continuar continuar tribunal tribunal educar educar trigo trigo inseto 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 jornal 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 pot 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 importam 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 segue 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 Guerra 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 Rezão. Nunca. 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 Momento. 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 Desajo. 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 Jornal. Jornal. Pote. Pote. Importam. Importam. Segue. Segue. Guerra. Guerra. Honra. Honra. Rezão. Rezão. Nunca. Nunca. Momento. Momento. Desajo. Desajo. Montanha. 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 Fio. 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 Seu. 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 Tiro. 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 Brilho. 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 Preparar 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 Certo 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 Surdo 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 Depressivo 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 Reclamar 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 Montanha Montanha Fio Fio Seu Seu Tiro 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 Brilho 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 Preparar 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 Certo 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 Surdo 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 Depressivo 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 Reclamar Reclamar Impressionar 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 Preço 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 Importante 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 Começar 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 Vantagem 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 Faz 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 Reduzir 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 Solta 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 inferno 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 conduzir 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 impressionar impressionar preço preço importante importante começar começar vantagem 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 faz faz reduzir 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 solta 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 inferno inferno conduzir 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 redação 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 relativo 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 aparecer 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 Ansioso 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 Sociedade 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 Erro 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 Ferramenta 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 Manera 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 perder-se perder-se especialmente 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 redação redação relativo relativo aparecer aparecer ansioso ansioso sociedade sociedade erro erro ferramenta ferramenta maneira maneira perder-se perder-se especialmente especialmente salário 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 lama 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 respiração 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 silêncio 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 Golpe 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 Capitão 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Verdade 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 Estômago 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 Calor 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 Salário Salário Lama 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 Respiração Respiração Silêncio Silêncio Golpe 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 Capitão 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 Em dobro Em dobro Em dobro Verdade Verdade Estômago 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 Calor 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Elementar 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 Escalar 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 Vizinho 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 Célula 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 Falta 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 Areia 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 Falhou 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 Altura 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 Falta Conquistar Conquistar Desenho animado Desenho animado Elementar Elementar Escalar Escalar Vizinho Vizinho Célula Célula Falta Falta Aréia Aréia Falhou Falhou Altura Altura Conquistar Conquistar Focam 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 Providenciar 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 Relaxar 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 Cintura 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 Cultura 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 Militares 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 Pó 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Ordem 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 Escopo 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 Focam Focam Providenciar Providenciar Relaxar Relaxar Cintura 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 Cultura Cultura Militares Militares Pó Pó O suficiente O suficiente O suficiente Ordem Ordem Escopo 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 Conversação 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 Promessa 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 Milhão 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 Maconha 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 Rápido 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 Oceano 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 Criu 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 Plano 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 Líquido 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 Possivelmente 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 Conversação Conversação Promessa Promessa Milhão Milhão Maconha Maconha Líquido tenga Música O Sprósfera Música Oceano Criu Criu Plano Plano Líquido Líquido Possivelmente Possivelmente Templo 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 Espero 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Aniversario Jeje 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 Lewy Concha 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 Planeta 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 Solo 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 Solgave 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 Rilçar 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 Peça 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 Templo 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 Espero 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 Em linha Rita Em linha Rita Ones Peça cek Matis Pour Aquaman Planeta Planeta Solo Solo Salgado Salgado Rionçar Rionçar Peça 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 Resultado 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 Em outro lugar 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 Arme 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 Solgado 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 Sentido 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 DEROTA FISICA 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 SOLTO 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 CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO CADIS RESPEITO RESULTADO 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 Em outro lugar. Em outro lugar. Viagem. Viagem. Arma. Arma. Soldado. Soldado. Sentido. Sentido. Derrota. Derrota. Física. Física. Solto. Solto. Que diz respeito. Que diz respeito. Grande. 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 Ganho. 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 Marca. 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 Dobra. 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 Cancelar. 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 Dificilmente. 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 Mobília. 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 Diário. 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 Onze. 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 Grande. Grande. Ganho. Ganho. Marca. Marca. Filme. Filme. Dobra. Dobra. Cancelar. Cancelar. Dificilmente. Dificilmente. Anoze. Mobília. 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 Diário. Diário. Onze. Onze. Visão Talvez 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 Salto 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 Fundição 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 Pecotes 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 Maravilha 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 Charme 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 Asa 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 Amostra 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 Sem Visão 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 Talvez Talvez Salto 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 Fundição Fundição Pecotes Pecotes Maravilha Maravilha Charme 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 Asa 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 Amostra 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 sem adormecido 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação senhor 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 nação 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 real 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 show 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 tampa 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 de várias de várias de várias de várias de várias de várias algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar ângulo 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 adormecido 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 Quadro, Armação. Senior. Senior. Nação. Nação. Real. Real. Chão. Chão. Tampa. Tampa. De várias. De várias. Algum lugar. Algum lugar. Ângulo. Ângulo. Excavação. 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 Crescer. 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 Campo, marinha, 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 marinha. Grosso, 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 acordado, acordado, acordado. Menores, 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 menores. Região Unha 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 Escavação Escavação Crescer Crescer Sair Sair Campo Campo Marinha 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 Grosso Grosso Acordado Acordado Menores 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 Região Região Unha 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 Revista Provista 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 Limora 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 Repar 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 Muito. Comércio. 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 Entrada. 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 Repetir. 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 Devo. 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 Grau. 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 Revista. Revista. Ansioso. Ansioso. Lemora. Lemora. Reparar. Reparar. Muito. Muito. Comércio. 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 Entrada. Entrada. Repetir. Repetir. Devo. Devo. Grau. Grau. Experimentar. 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 Classificação. 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 Feliz. Feliz 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 Consultário 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 Desapontado 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 Alma 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 Dentro 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 Tempestade 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 Alarme 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 Aceitar 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 Experimentar Experimentar Classificação Classificação 工 Feliz 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 Consultório Consultório Desapontado Desapontado Alma Alma Dentro Tempestade Tempestade Alarme Alarme Aceitar Aceitar Nível 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 Rota 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 Talento 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 Universidade 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 Univercidade Lindo 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 Pressione 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 Ferro 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 Ninho 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 Nível Nível Departamento Departamento Aldeia Aldeia Rota Rota Talento Talento Universidade Universidade Lindo Lindo Pressione 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 Ferro Ferro Ninho Ninho Animado 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 comunidade voz luta 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 abaixo 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 Aceita, 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 honesto, 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 aluno. Aluno, interesse, 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 interesse. Animado Animado Comunidade Comunidade Voz Voz Luta Luta Abaixo Abaixo Debaixo Debaixo Aceita Aceita Honesto Honesto Aluno 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 Interesse Interesse Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Doença 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 Necessário 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 Agulha 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 Júnior 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 Personagem 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 Possível 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 Amplo 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 Quando 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 Igual 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 Muito pequeno Muito pequeno Doença Doença Necessário Necessário Agulha Agulha Júnior Júnior Personagem Personagem Possível Possível Amplo Amplo Quando Quando Igual Igual Davila Também Diz A Diz 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 Obrigado.